Olá meus amigos, olá minhas amigas, senhoras e senhores, começa mais um programa Chão, sanfone e viola, o programa do jeito que o povo gosta. Esse mês de setembro agora vamos completar 17 anos, 17 anos de história, 17 anos da música sertaneja. Tudo começou lá em 2008, 2009 e hoje nós estamos aqui ainda, graças a Deus, com a permissão dele de estar fazendo a música sertaneja para você, para você que gosta do que há de melhor na música sertaneja. Nesses últimos anos eu tenho trazido aqui para o programa Chão, sanfone e viola artistas de peso, artistas que têm bala na agulha, que eu falo e brinco assim, né? Que pessoas que cantam de coração, pessoas que têm a música dentro do coração e dentro da alma. E eu estou muito feliz por estar mais uma vez levando para você esse universo, esse universo que eu gosto muito, Chão, sanfone e viola, o programa do jeito que o povo gosta. E hoje o convidado é um convidado que já passou por aqui várias vezes e sempre que eu tenho oportunidade para convidá-lo e ele vem, quando ele tem possibilidade, porque o menino está fazendo sucesso por esse Brasil afora e está até no exterior. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, tem que saber que ele não pode vir quando a gente quer, ele só pode vir quando ele pode. E ele sempre está abrindo a sua agenda e vindo aqui para o programa Chão, sanfone e viola. Eu queria agradecer e trazer para vocês o meu amigo Vitor Hugo. E aí Joel, tudo bem? Eu estou demais. Primeiro satisfação de estar aqui mais uma vez, né? No seu programa, no programa Chão, sanfone e viola. Programa que sempre me abriu portas, né? A gente estava aqui, pessoal, um abração pessoal que está acompanhando a gente aí. Falei para o Joel antes de começar o programa, você é um Joel sempre abrindo portas para nós, né? A gente que precisa da música, que vive da música, que trabalha na música, né? Vocês têm um meio muito especial de apresentar as pessoas que estão aí do outro lado aí, pessoas novas e talentos especiais, né? Então a gente agradece muito a você, assim, eu tenho muito gratidão, assim, a minha carreira, eu posso dizer que é uma carreira que é árdua, né? Que a gente trabalha muito, mas que tem momentos muito especiais. Bacana. Como hoje aqui. Ô, maravilha. Esse momento especial nosso aí. Isso é que importa, né? Na vida, né? Com certeza. Vitor, eu queria fazer uma homenagem ao meu irmão, Gilberto Dornelas, que nos deixou essa semana e é um guerreiro. Meu irmão era um guerreiro, né? Um sonhador também. É que ele que nos trouxe aqui para a cidade de Campinas, né? Nós éramos do interior de Minas Gerais, lá do fundão mesmo, lá da divisa da Bahia e ele que viabilizou a ideia de nós virmos para Campinas. Então o programa de hoje eu pediria a você uma permissão de fazer uma homenagem a ele. Sim. É oferecer esse programa a ele, tá bom? Com certeza, vamos oferecer para o irmãozão. E ele adorava Roberto Carlos. Nossa. Você pode cantar uma música do Roberto Carlos para nós? Tem uma do Roberto que eu gosto demais, vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer? Sim. Ô, meu Deus do céu. Obrigado, meu irmão Gilberto. Onde você estiver, vá com Deus, fique com Deus. Beijo, Gilberto. Vitor Hugo, rasga o coração. Me deixa os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo, bom amor, perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Então vem. Eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Eu não vou saber me acostumar. Sem tua mão pra me acalmar. Sem teu olhar pra me prender. Sem teu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão. Vem me tirar da solidão. Fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou. O que passou, passou então. Vem. 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 Eita nóis. Que coisa linda, que coisa linda. Aquela modona especial do Roberto, né? Obrigado, meu amigo. Obrigado de coração. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. O programa chão, sanfone e viola é assim. A tendência é dar boa música. Passa por aqui. Sorbetes Nele Mel. Há mais de 30 anos no mercado. Os sorvetes Nelly Mel têm uma linha completa para a sua família, picolé de cobertura, açaí natural e uma linha especial de sabores trufados. Venha conhecer e saborear os sorvetes Nelly Mel, que são produzidos com rigoroso acompanhamento técnicos e ainda tornando os sorvetes Nelly Mel mais saudáveis e saborosos. Sorvetes Nelly Mel, o sorvete mais saudável e saboroso para a sua família. Está pensando em tirar sua habilitação ou superar o medo de dirigir? Com mais de 20 anos, a Autoescola Central vem formando condutores na cidade de Campinas em todas as categorias. Carro, moto, ônibus, carreta e PCD, com veículos próprios e instrutores capacitados. Pagamento facilitado, direto com a escola ou no cartão de crédito. Venha para a Autoescola Central, Rua Ferreira Penteado 272, ao lado do terminal. No coração de Campinas. W e a Marmoraria. Há mais de 20 anos no mercado, realizando projetos com qualidade e compromisso. Com equipamentos modernos e profissionais capacitados para realizar seu sonho de ter uma área de churrasqueira, cozinha, banheiro, área gourmet, escritório, com melhor acabamento e preço justo. O que há de moderno com qualidade e durabilidade? Você encontra aqui, na W e a Marmoraria. O melhor de Marmoraria, você encontra aqui. Tropical Plásticos. Há mais de 50 anos no mercado. A Tropical Plásticos tem uma linha completa em plásticos, tecidos, espumas, tapetes, travesseiros, capas para sua máquina de lavar e para o sofá. Protetor de colchão, cortinas. Tropical Plásticos. Avenida Senador Saraiva, 641 Centro Campinas. Tropical Plásticos. Você já fez a revisão preventiva do seu veículo? Aqui na Londres Pneus você encontra freios, suspensões, troca de óleo, alinhamento e balanceamento, pneus novos e remote, baterias, escapamentos, mecânica e elétrica em geral. Tudo para o seu veículo você encontra aqui, na Londres Pneus, centro automotivo e remoldadora de pneus. Droga Marques, o melhor atendimento da região. Grande variedade de medicamentos e perfumaria, com descontos para todos. Venha conferir. Temos também o programa Farmácia Popular, peças sem sair de casa. Ligue para 19 99211 1680 ou 19 3229 7073. Estamos localizados na Rua José Rosolém 651, no Balão do Jardim Londres. Droga Marques, saúde, qualidade e bem-estar. Cocab Pools, tudo para piscinas. Mais de 30 anos trabalhando com produtos e piscinas em Campinas e região. Bombas, filtros, cascatas, produtos químicos, acessórios. Na Cocab Pools você encontra piscinas de fibra e alvenaria. Entre no nosso site, cocabpools.com.br ou faça-nos uma visita. Pensou em piscina? O nome certo é Cocab Pools. Olha, nós de volta aí no programa Chão, Sanfone e Viola. E eu estou aqui no Mineirinho Eventos. Esse lugar é gostoso. Hoje está quente, está calor. Está bom, né? Aqui perto tem um lago maravilhoso. Tem um ganso ali que não pode me ver. Que o bicho quer correr atrás de mim. Eu só botei o pé para ele. Não vem não, não vem não. Rapaz, aqui no Mineirinho Eventos tem ganso, galinha. Galinha de Angola. Outro dia estava gravando, passou uma família de galinha de Angola aqui. Olha só. Ficou muito bacana também essa ideia. Vitor Hugo, você tem uns projetos bacanas aí que está gravando em Los Angeles. Vamos falar um pouco desse projeto? Vamos, vamos. É, a gente lançamos recentemente algumas canções muito legais, né? Que andaram bastante, inclusive lá no sul. Que foi a região que eu fui, né? Fiquei cinco anos lá no Paraná. Você gosta daquela região, né? Eu gostei de lá. É uma região boa, né? Já quer compor as canções lá, né? Sim, compomos lá. E agora nós estamos no lançamento, buscando lançar novos trabalhos, né? Sim, isso é importante. Sim, e foi da onde apareceu essa oportunidade. Acabei conhecendo um produtor muito bacana, né? Inclusive é o Gabriel Fernandes. Um grande abraço ao Gabriel Fernandes aí. Recentemente ele ganhou um Grammy. Ó, não é pouca coisa, né? Sim, é. Com a banda das velhas virgens. Pelo menos ela era um caminho certo, né? Sim. É, Gabrielzão. E aí nós acabamos nos conhecendo, né? E trocamos figurinhas com o passar do tempo. E eu sempre gostei muito de compor, né, Joel? Eu sei. E nisso eu acabei apresentando pra ele algumas canções novas. Eu falei, pô, mas eu queria gravar canções com a minha identidade, né? Sim. A gente quando lança um CD, aí lança outro. É. Lançamos um DVD lá na região do Paraná. Eu falei, eu queria mostrar algo que fosse minha identidade pro pessoal, né? Sim. Então eu apresentei algumas canções que eu falei, olha, essa aqui eu gosto demais dela. Ele falou assim, poxa, eu tô aqui em Los Angeles fazendo um trabalho aqui. O que você acha da gente produzir todo o material aqui? Olha só. E aí a gente aproveita, já faz um lançamento super legal. Grandes nomes mundiais estiveram lá, né? Sim, sim. E lá ele tava até comentando que é muito legal, porque lá tem o... Geralmente tem as avenidas lá. Então os estúdios são tudo um do lado do outro. Ai, que legal. Saiu o Michael Jackson de um lado, aí entra a Lady Gaga do outro. Olha, tá vendo? Diz que era muito próximo, assim, né? E culturalmente também lá, né? Ele falou assim, ó, tô pra cá, vamos fazer algo legal. Aí mostrei as músicas pra ele e falou, poxa, que legal. Vamos levar isso pra galera, trazer isso pro pessoal, né? E esses dias eu tava até aquecendo o pessoal. Falei, ó, galera, isso aqui, vou fazer um trechinho da música. A gente tá muito metido. Vamos lançar uma música até com um refrãozinho em inglês. Ai, que bacana. Uma moda patina. Tem como a gente executar essa canção aqui agora? Tem, com exclusividade. Ah, com exclusividade, ué. Sempre, né? Vamos lá. Vitor Hugo, rasga o coração, menino! Essa aqui é a canção apaixonada. Ouvi sua canção Tocar no rádio agora E o tempo que passou Reviveu nossa história E ela relembrou também O que eu vivo com você Agora o que fazer Se o pensamento só me traz você Ela dizia assim Baby I'm not afraid to just be Waiting for you And I'd see, I'd see Baby I'm not afraid to just be Waiting for you I've been waiting for you É difícil acreditar Que as estrelas se apagam Se o sol continua a brilhar Você é assim pra mim Onde que existe em queimar Por isso, eu amo você Por isso, eu amo você Por isso, eu amo você Yeah Baby I'm not crazy Just been waiting for you Well, I'd see, I'd see, I'd see I'm not crazy Just been waiting for you I'd see, I'd see, I'd see I'd see, I'd see Vamos pôr umas guitarras Ah, bacana Vai ser bom demais Vai ficar bem legal essa moda E eu vou torcer pra ela ser sucesso mundial Amém, amém Deus quiser Nem no Brasil só É bom que acabe entrando mais os conexos Então, né Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com mais Vitor Hugo Um tempinho só É como já dizia o Chico Anís Vapte Vupte Daqui a pouquinho eu tô de volta Tropical Plásticos Há mais de 50 anos no mercado A Tropical Plásticos tem uma linha completa em Plásticos, tecidos, espumas, tapetes, travesseiros Capas para sua máquina de lavar e para o sofá Protetor de colchão, cortinas Tropical Plásticos Avenida Senador Saraiva, 641 Centro Campinas Tropical Plásticos Droga Marques O melhor atendimento da região Grande variedade de medicamentos e perfumaria Com descontos para todos Venha conferir Temos também o programa Farmácia Popular Peças sem sair de casa Ligue para 19 9 9211 1680 Ou 19 3229 7073 Estamos localizados na rua José Rosolém 651 No Balão do Jardim Londres Droga Marques Saúde, qualidade e bem-estar Iaxoba tem restaurante oriental Almoço self-service por quilo e delivery Venha saborear a melhor comida oriental de Campinas e região Iaxoba, frango xadrez, yakmesh, entradas e sobremesas Ligue delivery 3241 3035 e 3213 1484 Rua Cândido Gomide 424 Jardim Guanabara, Campinas Você já fez a revisão preventiva do seu veículo? Aqui na Londres Pneus você encontra Freios, suspensões, troca de óleo, alinhamento e balanceamento Pneus novos e remolde, baterias, escapamentos, mecânica e elétrica em geral Tudo para o seu veículo você encontra aqui Na Londres Pneus, centro automotivo e remoldadora de pneus Sorvetes Nele Mel Há mais de 30 anos no mercado Os sorvetes Nele Mel tem uma linha completa para a sua família Picolé de cobertura, açaí natural e uma linha especial de sabores trufados Venha conhecer e saborear os sorvetes Nele Mel Que são produzidos com rigoroso acompanhamento técnicos E ainda tornando os sorvetes Nele Mel mais saudáveis e saborosos Sorvetes Nele Mel, o sorvete mais saudável e saboroso para a sua família Cocabe Pools, tudo para piscinas Mais de 30 anos trabalhando com produtos e piscinas em Campinas e região Bombas, filtros, cascatas, produtos químicos, acessórios Na Cocabe Pools você encontra piscinas de fibra e alvenaria Entre no nosso site cocabepools.com.br ou faça-nos uma visita Pensou em piscina? O nome certo é Cocabe Pools Está pensando em tirar sua habilitação ou superar o medo de dirigir? Com mais de 20 anos, a Autoescola Central vem formando condutores na cidade de Campinas Em todas as categorias Carro, moto, ônibus, carreta e PCD Com veículos próprios e instrutores capacitados Pagamento facilitado, direto com a escola ou no cartão de crédito Venha para a Autoescola Central Rua Ferreira Penteado 272 Ao lado do terminal No coração de Campinas Olha nós de volta aí no programa Chão, Sanfone e Viola E eu continuo aqui no Mineirinho Eventos Com o meu convidado que é Vítor Coisa boa Eu vou tirar o chapéu para você Tirar o meu... É virtual, né? É virtual, tira o chapéu virtual também Bom demais Vítor, nessas andanças suas para o Paraná que você gosta daquela região Hum, bom, bom Não é que é a Terra Vermelha? Pé Vermelho? Pé Vermelho, lá é Pé Vermelho Inclusive a cidade natal da minha mãe é assim, Chateaubriand Ah é? Que para frente ali de Toledo, Cascavel Paz Pé de Foz, né? Bem para aquelas... Lá é Pé Vermelho mesmo Quem é de lá é uma menina que veio aqui Como é que é o nome dela? Juliana Valiati Ah, Juliana Valiati, sim É daquela região também Olha só, não sabia que era de lá Mas conheço ela Cascavel, parece Cascavel Cascavel É uma região que eu fiquei bastante ali, viu? É Eu fiquei a... O meu escritório é artístico, é ali de Toledo Sim É do lado de Cascavel Coladinho ali É como se fosse Campinas e Valinhos Campinas... É Pinheira É, pertinho Terra boa Você, nessas suas andanças Muitas composições aconteceram, né? Principalmente lá no Paraná, né? Sim, sim Tem uma que quando você pegou o violão Parou nesse trato Falei, rapaz, para o carro aí Que eu vou... Vou dar uns acordes aí Que eu tô louco pra tocar uma viola, né? Mas não é assim E a gente sabe que compositor é assim, né? Se você não aproveitar aquele momento Tem que ser na hora Passa Passa, né? Aí você pegou a viola Deu um acorde Veio um monte Mas disse que veio mesmo Um monte de passarinho pra ouvir, né? Veio Veio um monte de passarinho E falei assim Ah, eu acho que dá pra gente fazer algo nesse estilo Assim É sensibilidade, né? É verdade É sensível, né? Os passarinhos pousarem, né? Na árvore Pra ver você cantar Verdade Vamos cantar esse trem Vamos Vamos Sei que você gosta dessa Eu gosto demais Vou até caprichar um pouco mais Ai, meu Deus do céu Vitor Hugo Rasga o coração, menino Ei, meu Deus do céu Vem o lado mar Onde nasce estrelas Lua cor de prata Atrás da figueira O azul celeste Clarão de fronteira Luz do teu olhar Penetra na veia Meu coração que bate devagar Procura por você Aonde está Procura aqui Dentro de mim Sempre vai me achar Vem o lado mar Onde nasce estrelas Lua cor de prata Atrás da figueira Atrás da figueira O azul celeste Clarão de fronteira Clarão de fronteira Luz do teu olhar Penetra na veia Meu coração que bate Me tocar agora E o tempo transpõe a história Glória Eu sou assim Você vive dentro de mim Eu sou assim Você vive dentro de mim Você vive dentro de mim Eu sou assim Você vive dentro de mim Eita 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 Essa é a Clarão de fronteira Clarão de fronteira Nasceu De paz Eu fico muito feliz Quando você vem aqui Obrigado Você sabe que É recíproco Eu sei disso A gente se diverte Toda vez que a gente grava O chão, sanfano e viola A gente se diverte É muito gostoso Diverte e faz coisas novas É verdade Sempre está lançando Alguma coisa nova Sempre tem umas ideias novas Fizemos até poesia junta Verdade Aí para falar em poesia Aqui no ar mesmo Para fazer um convite Para você Para ver o meu novo trabalho De teatro Que legal Vem um trabalho bacana Fazer um convite Para vocês Dia 21 de setembro Para ver o Jogo da Velha Vocês conhecem o Castro Mendes? Castro Mendes Ali do lado O Grupo Tespes Abriu ali um teatrinho Do lado do Castro Mendes Então você é o meu convidado Para ver o Jogo da Velha Uma comédia Ó Você vai morrer de rir Vamos lá Vamos lá Com certeza Eu já vou deixar a minha Bilhete que fala? Bilhete reservado É o ingresso O ingresso O bilhete era mais antigo É mais do circo Era do circo Você não está nessa época não Acho que não Daqui a pouco Daqui a pouco Nós estaremos de volta Com mais Vitor Hugo Bom demais Está pensando em tirar Sua habilitação Ou superar o medo De dirigir Com mais de 20 anos A Alta Escola Central Vem formando condutores Na cidade de Campinas Em todas as categorias Carro Moto Ônibus Carreta E PCD Com veículos próprios E instrutores capacitados Pagamento facilitado Direto com a escola Ou no cartão de crédito Venha para a Alta Escola Central Rua Ferreira Penteado 272 Ao lado do terminal No coração de Campinas Você já fez a revisão Preventiva do seu veículo Aqui na Londres Pneus Você encontra Freios Suspensões Troca de óleo Alinhamento e balanceamento Pneus novos E remolde Baterias Escapamentos Mecânica e elétrica Em geral Tudo para o seu veículo Você encontra aqui Na Londres Pneus Centro Automotivo E remoldadora de pneus Cocabe Pools Tudo para piscinas Mais de 30 anos Trabalhando com produtos E piscinas Em Campinas E região Bombas Filtros Cascatas Produtos químicos Acessórios Na Cocabe Pools Você encontra piscinas De fibra E alvenaria Entre no nosso site CocabePools .com.br Ou faça-nos Uma visita Pensou em piscina? O nome certo É Cocabe Pools Sorvetes Nele Mel Há mais de 30 anos No mercado Os sorvetes Nele Mel Tem uma linha completa Para a sua família Picolé de cobertura Açaí natural E uma linha especial De sabores trufados Venha conhecer E saborear Os sorvetes Nele Mel Que são produzidos Com rigoroso Acompanhamento técnicos E ainda Tornando os sorvetes Nele Mel Mais saudáveis E saborosos Sorvetes Nele Mel O sorvete Mais saudável E saboroso Para a sua família Tropical Plásticos Há mais de 50 anos No mercado A Tropical Plásticos Tem uma linha completa Em plásticos Tecidos Espumas Tapetes Travesseiros Capas para sua Máquina de lavar E para o sofá Protetor de colchão Cortinas Tropical Plásticos Avenida Senador Saraiva 641 Centro Campinas Tropical Plásticos Droga Marques O melhor atendimento Da região Grande variedade De medicamentos E perfumaria Com descontos Para todos Venha conferir Temos também O programa Farmácia Popular Peças sem sair de casa Ligue para 19 9 9211 1680 Ou 19 3229 7073 Estamos localizados Na rua José Rosolém 651 No Balão do Jardim Londres Droga Marques Saúde Qualidade Bem-estar Alô, vizinho Eu tô precisando de amor Alô, vizinho Eu tô precisando de amor Alô, chão, sanfona e violão Valeu, tamo junto Tchau, tchau América Latina Tchau, tchau, tchau Até a próxima, valeu Tchau, tchau